A Disney finalmente atendeu os meus pedidos! Quem me acompanha na internet já sabe que já faz algum tempo que eu tava pedindo pra Disney fazer uma pelúcia da capivara que aparece no filme Encanto. De fato, eles fizeram. Infelizmente, eu ainda não achei onde vende essa pelúcia, mas eu achei a minha primeira capivaria de Encanto, que é essa versãozinha feita pelo McDonald's. Confesso, ela não é das mais bonitas, mas assim, já é alguma coisa. Eu deixo ela aqui, tipo assim, no meu escritório, tipo em cima do computador, porque daí quando eu tô editando os vídeos e eu começo a procrastinar, eu olho pra capivara, ela me olha com essa cara feia aqui, emburrada, e daí eu já volto trabalhar. Porque ela vem com essas três pecinhas, que são em formato de tucano. E como a gente pode ver, as pecinhas são das cores da bandeira da Colômbia. Outra coisinha que nem todo mundo vai perceber quando vê essa capivara é essa bolinha aqui, que pra mim é bastante nostálgica. Porque na minha época, mouse não era essas coisas eletrônicas de hoje que tem laser. Não, era uma bolinha. Então eu tô, tipo assim, passando o dedo nessa bolinha pros séculos, só pra lembrar da época em que mouse era assim. Mas não pense que eu tô muito saudosista com isso, não, porque eu sei que naquela época o mouse era uma porcaria.